Alô, pessoal, bom dia. Então, bom dia. Sim, boa manhã. Aqui está frio em Curitiba hoje. Então, quem está aqui é o professor Xavier Villanova. Eu acredito, logicamente, que a maioria de vocês não me conhece. Eu sou professor aqui no INBRI e na parceria que existe com a Unifio para o curso de Naturologia. E eu estou aqui para compartilhar com vocês, fazer uma introdução para vocês da questão da fitologia e fitoterapia, o tema de plantas. Eu devo dizer para vocês que eu não sou, minha formação não é da área da farmácia, não é da área da pesquisa em plantas, mas meu relacionamento com plantas está muito atrelado com a história da minha vida, minha família e com meus trabalhos também relacionados com nutrição. De fato, eu estudei nutrição, fiz ciências afim na FUNMEDA, na Colômbia. Eu ganhei um doutorado honoris causa por uma pesquisa inédita, um trabalho de quatro anos. E este doutorado eu ganhei justamente por uma planta, não é? Então, essa questão de plantas, esse campo de investigação, de interação, alguns aspectos práticos e questões que a gente vamos chacoalhar agora, vai ver aqui. É uma coisa que está muito relacionada comigo, de muitos anos e ainda hoje, não é? Então, vamos lá. Estamos aqui tentando colocar isto como uma premissa introdutória, estamos tentando apresentar para vocês o que vamos estudar, o que vamos analisar, quais são os métodos, quais são os tópicos, que coisas temos de interessante e ou não, não é? Para vocês entenderem um pouquinho qual vai ser, qual seria a minha matéria de plantas medicinais. Então, vamos lá. Fitologia, essa introdução ao curso de fitologia, não é? Então, uma das coisas mais importantes que nós temos que entender sobre o tema de plantas medicinais é que esta não é uma questão nova. Quando nós falamos de plantas medicinais, estamos falando de algo muito antigo. Vocês imaginem, quando os seres humanos ainda não sabíamos escrever, não usávamos a escritura, já se falavam de plantas medicinais, não é? Um exemplo aqui, umas fotos que eu coloquei para vocês, né? Então, aqui, é uma gravura que tem cinco mil anos de história. Do lado, um texto na língua cuniforme. Cuniforme não eram letras, eram cuniforme, formas cónicas, né? Então, eram letrinhas, flechinhas, bichinhos e tudo era traduzido numa linguagem de quê? De medicina. Isso que você está vendo aí era um resetuário de plantas. Isso tem cinco mil anos de história. Quer dizer que não é uma questão nova. A pergunta é como nós usamos algo. que tem séculos que não acabam mais? Hoje, no século XXI, onde as coisas têm outro contexto. Vivemos em outro tempo, vivemos em outra legislação, vivemos em outro ritmo, né? Então, é uma coisa antiga para nós hoje. E a pergunta que nós temos que fazer, essas culturas que estudiavam plantas, quais eram as mais antigas? Aí você tem esse quadro, os persas, os babilônios, chamados egípcios, hebreos, indianos, chineses e a cultura greco-romana que, a partir daí, veio nossa cultura médica. De fato, eu falo isso com alunos, né? Nós já hemos escutado de que Hipócrates é o pai da medicina. E eu quero, para vocês, deixar este recadinho de que não é tão assim, né? Quer dizer que, antes de Hipócrates, que toda a medicina era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, como assim, né? Quer dizer que Hipócrates é o pai da medicina hipocrática. Mas antes existiam outras formas médicas. Outro uso de plantas medicinais. A questão é, disso, que podemos rescatar nós hoje? Que coisa vamos interagir para você, neste curso da medicina antiga, né? E como a cultura que nós temos heredado em matéria médica e terapêutica se deriva de gregos e romanos. A medicina greco-romana, né? Ela é que marca, através de todos os tempos, nos últimos vinte e poucos séculos, né? Os precedentes e as metodologias médicas, né? Então, agora, bem-vindos ao século XXI. E aí, professor, o que temos de plantas medicinais? E em plantas medicinais temos um monte de coisas. E nós temos que ter critério. Só que o critério que temos que usar para levantar a questão de plantas medicinais não é monofacético. Não é, ah, este é o critério, né? Eu vou dar um exemplo, né? Ah, aquela senhora que é uma vizinha do barro, muito queridinha, tomou um chá e se curou de X, né? Ah, vamos lá. Você tem certeza que essa pessoa, essa vizinha muito querida, se curou realmente? Ou pior ainda, ela tinha aquela doença que ela dizia que tinha? Realmente a planta fez sua diferença? Como tomou isso? Então, aí vem um monte de questões sobre um certo alegato de cura por plantas. Gente, eu estou no Brasil há mais de vinte anos que eu dou aula aqui no Brasil. E já escutei decenas de alunos na Unesca, lá em Criciúma, na Universidade, não sei de onde, Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Belém, no Pará. Ah, esta plantinha que cura cáncer. Como funciona isso da voz populis das plantas medicinais? Gente, bem-vindo ao século XXI. E não é um monocritério, é um critério multisectorial. Existem elementos que nós tendremos que analisar e que nós vamos analisar. Algumas coisas você vai dizer, nossa, olha que foi publicado, olha aquela pesquisa. E outro vai dizer, ah, professor, como assim? Aquela planta não serve para aquilo? Não, não serve. Alguém diz que serve para tal coisa. Mas alguém pegou essa planta, colocou no laboratório, colocou na pesquisa pré-clínica, usou em seres humanos e, ah, não serve para isso. Mas isso não é ruim, gente. Isso é bom. Por quê? Porque nós não estamos aqui vendendo roupa, não é um pacote turístico, não é comprar carro, é vida e saúde das pessoas. Você tem uma responsabilidade muito delicada, tem uma responsabilidade jurídica, você tem uma responsabilidade moral de dizer, será que eu estou usando as coisas certas para meus pacientes? Entre elas, plantas medicinais. E de que que falamos de plantas medicinais? Falamos de isto, gente. Quando eu falo de vitamina, falo de vitamina C, vitamina B, né? 2, 3, 5... Quando falo de plantas medicinais, falo de decenas e centenas de assuntos. Muitos deles muito contraditórios. Você vai encontrar algumas pessoas que dizem, ah, aquilo serve para tal coisa. Não, não temos prova. Não, aquela plantinha não serve para nada. É, não, sim, serve. Aqui está publicado, alguém investigou, alguém usou isso durante cinco séculos. De lá, já... Vou contar para vocês, não? Eu viajo bastante, viajo muito. E estava esse ano na Europa, na Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Aí encontrei um pesquisador muito novo, não? Ele me disse, ah, não sei o que, não sei o que. E eu fiz uma pesquisa, me disse, ele, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Eu digo, nossa, a primeira vez que vinha à Europa, a fim dos anos 80, eu visitei essa universidade. Pois é, aí eu pesquisei tal planta e encontrei que essa planta era usada há 500 anos atrás. Como assim? Você tem uma prova? Tenho. Ele me manda um livro virtual, não é? Via internet. E um livro com um formato muito antigo e tudo isso. E é verdade, essa planta que eu tenho no meu jardim, aqui em Curitiba, tenho três plantas dessas. Essa plantinha era usada há 500 anos atrás. Quero dizer que não é só o moderno, não é o novo. Há coisas muito antigas que temos que entender, temos que saber como funcionam e usá-las de forma criteriosa, não? Plantas medicinais. E aqui é onde as coisas começam a ficar complexas, não é? E como você pode ver aqui, e você vai ver em todo o meu curso sobre plantas medicinais, nós não podemos usar o vox populis. Ah, que alguém disse que. Não. Eu estou falando de coisas que uma pessoa doente pode usar para tratar um problema de saúde que pode levar ela a agravar e poder levar ela a morrer. Quer dizer que o mínimo que posso fazer é usar um critério científico para dar isto a esse paciente. Por outro lado, nós estávamos falando com um pessoal aqui, eu estive ontem dando uma conferência para nutricionista, né? Aí uma moça muito jovem me disse, ah, bom, no melhor dos casos é um placebo. E eu digo, ah, no melhor dos casos não, é no pior dos casos. Ninguém vai consultar com você, se você é nutricionista, se você é médico, se é terapeuta e demais, para tomar placebo, não. Ele não quer placebo. Ele quer usar um produto que melhore a saúde dele. E aí vocês veem este quadro. Plantas, uma coisa muito complexa. Many activities. Em inglês significa o quê? As principais atividades. Plantas antioxidantes, antimicrobianos, Anticossoideal. Você sabe o que é uma atividade anticossoideal? Você não sabe? Faça o curso. Eu explico para você. Mas não é só o que temos aqui em cima. Olhe lá embaixo. Ah, gente. Urra, olha aqui, né? Produtos antioxidantes e promotores de acções preventivas. Eu posso usar plantas para prevenir doença? Sim. A notícia é muito boa. E não estou eu dizendo. Estou aqui para provar isso para você, né? Outra questão. Indústria de alimentos. Indústria de cosméticos. Indústria farmacêutica e área médica. Quer dizer que isto que você está vendo aqui é um campo muito grande. E nós temos que ir fundo. Não é... Ah, não. Eu vou tomar um chazinho. Aquela coisa do pouquinho. Eu daqui a pouco falo a você do pouquinho, né? Vamos lá. Fitoterapia. Professor, qual das fitoterapias, né? Fitoterapia clínica. Ah, é o doctor em medicina. Não. Ele não quer saber a planta. Não quer saber... Não. Ele quer saber qual é o laboratório que vende essa planta medicinal e onde está a indicação clínica científica. Ele não quer saber qual é o tamanho da planta. Se ela é cheirosa. Não. O médico não quer saber nada. Ele quer saber de um produto que tem todo o rigor científico, né? E essa fitoterapia clínica tem que ser uma planta identificada químicamente. Os alcaloides têm que ser todos estandarizados a concentração do princípio ativo tem que estar prefixada, tem que haver um protocolo médico, um relatório de efeitos colaterais, contraindicação... Não. O médico pensa assim. O médico estudia muitas coisas na universidade para ser lado de médico. Sabem vocês qual é a matéria que mais ele estudia? Pois é. Farmacognosia. Farmacologia. Farmacologia. Porque médico tem que medicar. E alguns médicos também usam plantas medicinais. Mas eles usam estritamente a fitoterapia clínica. Aquela que está no formato de laboratório. Mas, professor, isso é tudo em planta? Não. É o mesmo que você me diga a mim que falar de carro é falar de Fiat 1.000, né? Ah, Fiat 1.000 é um carro muito usado, muito popular. Miles de pessoas têm. Mas existem muitas coisas além de Fiat 1.000. E aqui se engasta coisas melhores. Olhem aqui. O que é fitoterapia primária, professor? Eu vou falar muito a vocês disso. Mas não só vou falar. Eu não estou aqui só para falar. Eu estou aqui para provar para vocês. Sabe o que é fitoterapia primária? É o uso de chá. Como assim, professor? E prova científica que diz que um chá tem efeito medicinal do ponto de vista clínico? Ah, eu tenho surpresas para vocês. E publicado nos bancos de dados referenciais. Professor, qual é a fitoterapia popular? Ah, então aqui é aquilo que eu estou mencionando para vocês, né? A terapia da planta do pouquinho, né? Eu me lembro, eu estava em Mato Grosso fazendo um curso de plantas medicinais. Eu trabalhava em um programa atrelado com Naciones Unidas, um programa da ONU, né? Era um instituto que fazia interação com a ONU. E aí fomos visitar um curandero em uma cidadezinha, lá para o centro norte de Cuiabá, para o norte de Mato Grosso. Aí falamos com um curandero. E eu perguntei, como o senhor recomenda esse chá? Ah, a gente agarra um pouquinho de chá e coloca lá e coloca um pouquinho de água, ferve um pouquinho e toma. Gente, como assim? Será que a recomendação do chá do pouquinho funciona? Então, é mais ou menos, né? Pode funcionar, pode não. Mas aqui nós estamos para chutar. Plantas medicinais não é a lei do chutômetro. É o estricto senso. É aquilo que você pode provar. Professor, o que é fitoterapia tradicional? Há uma diferença entre fitoterapia tradicional e fitoterapia popular. Fitoterapia tradicional é um remédio que é usado com critério médico de forma tradicional, culturalmente. Qual é um exemplo disto? Medicina ayurveda, fitoterapia ayurveda. Há uma tradição de uso de chás milenar na medicina indiana. MTC, medicina tradicional chinesa, a mesma coisa. Professor, o que é fitoterapia homeopática? Então, a homeopatia tem outro critério, outra cinética sobre planta. Funciona, professor? Não funciona? Então, quando falamos de fitoterapia, não estamos falando de uma plantinha. Não, estamos falando de uma coisa muito mais complexa e de recursos que você, no curso que vai fazer conosco, uma matéria que eu vou dar, vamos ter que explorar. E eu não vou dar todas as soluções para vocês. Eu não vou abrir todas as portas. Em muitos casos eu vou mostrar onde está a porta. E você deve chegar lá, deve usar a chave certa, abrir a porta e tocar o barco. Por quê? Porque esse é um campo que, em um curso de um ano, não dá para a gente aprender tudo. Temos muita coisa para cavocar fundo. Temos que fazer isso, né? Professor, e a fitoterapia involucra o quê? Ok. Se você vai ser um candidato, um aluno, um futuro aluno nosso, eu disse para vocês que eu ganhei meu doutorado da World University, doutorado honoris causa por uma pesquisa de uma planta. Sabem qual é essa planta? É essa planta que está aqui. É a foto. Só que eu não coloquei o nome. Não coloquei o nome botânico, nem coloquei o nome popular. O nome botânico é o nome científico. As plantas têm nomes científicos, né? Então, salvia se chama salvia oficinal. O boldo brasileiro, o croelus barbatus. Esa planta tem um nome popular e também tem um nome científico. Esa planta eu usei com uma doutora em medicina e com uma professora de farmacognosia, uma professora universitária de farmácia, e eu era o botânico lá. Fizemos um trabalho de quase quatro anos com muitos pacientes, né? Uma lista enorme de pacientes. Você sabe qual é essa planta? Ah, pois é, né? E aí vem a outra questão, né? Nosso curso, o que vamos aprender? Como esta e outras plantas, né? Vamos trabalhar, os case estudos, o estudo das plantas, vão ser aquelas plantas que estão no topo da cadeia farmacológica a nível mundial, né? Eu estava trabalhando agora de uma planta, que eu vou colocar o exemplo para vocês, que é uma planta que existe só na África. Nós não temos ela aqui. Mas, por exemplo, se eu falo de equinácea, equinácea purpúria, temos aqui, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, existem plantas que são globais, outras são locais. Esta planta que está aqui, a foto, que eu não vou contar para você, quem sabe você descubra qual é, né? E se não, vamos estudar. Quando eu dou o curso, eu vou falar dela, é uma planta que se usa em todo o mundo. E o derivado dessa planta também é empregado em todo o mundo, incluindo no Brasil, né? Professor, e o que vamos estudar nas plantas? Primeiro, identidade botânica. Meu colega, não adianta você usar muitos nomes populares, né? Se você vai ao Rio Grande do Sul e fala de erva cidreira, então, lá é uma plantinha lá, chamada cibopogocitratos. Aqui, em Curitiba, erva cidreira é slipia alva, e se você vai ao Espírito Santo, vai indo e vai trocando. Então, erva cidreira tem um monte de nomes populares e de plantas que têm nomes oficiais. A pergunta é, qual é a identidade botânica? Qual é o nome certo? Não adianta que eu chame a você, dá a você o magrinho, o loirão, o careca, são apelidos que eu vou colocando. Plantas também têm apelidos. Mas os nomes é você, João Gonçalves, né? Você é Maria Pereira, né? Você tem um nome e sobrenome. Plantas têm nomes e sobrenomes. Nós temos que saber isso porque existem muitos erros, e eu vou usar como case-studio no meu curso. Ah, você conhece a plantinha? Pode ser errado. As pessoas dão... Essa planta não é medicinal, a planta é a outra, né? Então, quais são os erros em taxonomia, né? Outra questão, princípios ativos. Sabemos qual é a planta que tem tal sustância dentro? Tem esse princípio ativo? Ou a empresa agarrou essa planta, coletou, colocou num secador a 100 graus de temperatura, e os princípios ativos foram para o espaço. Outra coisa, indicação medicamentosa. Ah, aqui a cobra vai fumar. Eu vou dar um exemplo para aqui, né? Aquela planta serve para tal coisa. Você tem certeza? Ninguém pudo provar isso. A cobra vai fumar charuto. Aí, ou você aprende, ou você vai querer cortar os pulsos, né? Porque não adianta você trabalhar em cima de uma coisa que não tenha provas. Em inglês, aí uma frase muito popular, você precisa provas. E nós vamos trabalhar em cima das provas, né? Formulação no sinergismo. Professor, essa planta se associa ou vamos associá-la com outra planta? É uma questão interessante, né? Vamos trabalhar sobre sinergismo. A ciência diz que se eu trabalho com a planta A, B e C, é melhor que trabalhar só com a planta A? Claro que diz isso. A pergunta é qual é o conceito que temos sobre fitoterapia sistêmica? Vou usar um chacinho para o estômago ou vou usar um conjunto de chave para o sistema digestivo, né? Que outra questão? A apresentação farmacológica. Qual é a apresentação? É uma tintura? É um pó? É um extraco? Uma molécula isolada? É um rassurado? É uma folha inteira? É um xarope? Qual é a apresentação que você vai usar? Plantas estão apresentadas em diversas formas. E esta nós queremos abordar em nosso curso. Digo mais. Posologia e tempo terapêutico. Ah, não. Eu, para me curar, em vez de usar 2 gramas em ml, coloco 10 gramas. Funciona? Cuidado, né? Pois é. Será que vamos começar a usar um monte só porque é natural? Não é tanto assim, não. Não é matemática quadrada. Estamos falando de ciências biológicas, não? São coisas que se mexem, coisas que vivem. Então, não é matemática, né? Então, isso temos que estudar. Posologia. Qual é a quantidade que tem que ser usada desse chá? Alguno pode usar 2 gramas, outro tem que usar 0,5 grama por 100 ml. Tempo terapêutico. Ah, tomo 2 dias, está certo. Será que 2 dias está certo? O que tal você tomar 60 dias aquele chá, né? Finalmente. Efectos colaterais e contraindicações. Há plantas que são tão boas, tão boas que você, se você toma muito, você fica intoxicado. É mesmo, professor? É. E alguma planta que alguém colheia em todo o jardim? Não. Plantas que são vendidas na farmácia. Plantas que são vendidas por laboratórios multinacionais. Aí você vê a burla contraindicado. E contraindicado que te pode matar. Não é só que te vai deixar vomitando ou te vai deixar com dorzinho. Não. Há plantas que têm efeitos terribles. Então, e vamos falar sobre isso? Pois é. Então, não é tudo alegria. Algumas coisas você vai querer chorar. Alguma lágrima vai cair. E não é para cortar os pulsos. Não, não. Nada disso. É dizer, olha, isso não é certo. Vamos mudar. Vamos fazer certo. Porque esse é o propósito do curso, né? Olhem aqui, né? Então, se diz aqui. Novas drogas a base de plantas geradas a partir de metabolitos secundários. Plantas, sementinha, vai para o chão, cresce. E ela usa nutrientes para crescer. Pero plantas têm metabolitos secundários. Sustâncias que as plantas geram para poder se defender. E essas sustâncias que as plantas usam para elas se defender, defendem nossa saúde. Isso foi publicado em 2017 por um cientista da revista Science. Não, a revista é a revista, né? A pergunta é, o mundo, que porcentagem do mundo depende de plantas medicinais? 10%? 20%? 5%? Olha aí a informação. 80% do mundo usa plantas medicinais. É, claro. Usa muito comprimido, Dorflex, não sei o que. Mas 80% do mundo usa plantas medicinais em alguma forma. Vamos junto, né? Benefícios. Olha tudo o que temos que estudar. Olha. Antioxidante, insecticida, antimutagênico, sanitarista, cosmético. Um monte de coisa. A planta é uma coisa que vai longe, gente. Você tem para estudar muito. E como eu disse para você no meu curso, eu não vou dar todas as chaves com as portas abertas. Não, não, não funciona assim. Você vai ter que cavocar fundo. Eu vou dizer, a porta é lá. Pega a chave, abre ela e vai para frente, né? Quer dizer que nós temos que aprender a trabalhar com plantas. Temos que convivir com ela. Temos que falar a linguagem dela. Temos que olhar olho no olho para a planta. É, isso mesmo. Temos que tocar, temos que cheirar, temos que fazer o chá, temos que usar um mestrado, uma tintura, uma cáfra. Temos que tomar, né? Aí vem outras questões, né? O tema da eficácia. Dizem, medicinal plant, está em inglês isto. Impi, medicinal plant. Safer and effective. São seguras e são eficientes? Ah, sim, aquela plantinha não me vai fazer nada mal. Você tem certeza? Ela pode te dar algum problema também, planta. É, isso aí. São eficientes? Ah, mais ou menos. Ah, chacinho é molezinho, coisa da natureza. Ah, não é tão assim, não. Há plantas que são muito eficientes. Olhe na pergunta. Dizem aqui, está em inglês, não? Alimentos, ervas e suplementos para tratar e matar o cáncer. Kill cáncer. Safer and more effective than drugs. São tão eficientes e seguras como drogas e remédios. Como assim, professor? O senhor está dizendo que há plantas que são tão eficientes e seguras para matar células cancerígenas que quimioterápicos e remédios alopáticos. Isso é o que o senhor está dizendo. Isso é o que o senhor vai ensinar e falar tal qual você escutou. Pense a meu português, mas o que você escutou. Professor, há alguma publicação sobre isso? Olha aqui. Que isso é assim? Inkey. Inkey. Inkey é natural killing. Células assassinas. Como é o mecanismo de defesa quando o organismo tem uma célula cancerígena? Quando uma célula natural, viva, saudável, se transforma em um oncogênio, em uma célula cancerígena. O organismo quer se defender e produz células assassinas que matam as células cancerígenas. E aí vem a questão, não? Então, a questão é, produtos naturais, plantas medicinais que produzem isso? Pois é. Olhem aqui. Publicado. Na Organic Leaf Food. A amazing herb kill 98% of cancer cells. E diz, ervas amazing, é fantástica. Ervas maravilhosas matam 98% das células cancerígenas em um período de seis horas. Professor, isso existe? Existem meus colegas. A pergunta é, onde estão? Quais são? Podem ser usadas? Como funciona isso? Você vai tratar com já uma pessoa que está com um tumor, com um câncer, com uma doença avançada, que está ao ponto da veira da morte? São coisas que temos que discutir. São coisas que temos que considerar. Essas informações estão aqui, não é? E outra coisa. Problemas com plantas medicinais. Temos muitas boas notícias, pero também temos que alguns problemas. Olha aqui, dizem medicinal herbs. Há ervas medicinais que estão contaminadas. Qual é a principal forma de contaminação? Aqui temos um problema muito sério. E esses problemas temos onde? No mundo, no Brasil e também em Curitiba. Aqui. Aqui do lado. Temos um município, Mandirituba. Os caras plantam soja, levantam a soja e plantam camomila. Como você acha que vai sair essa camomila? Contaminada com agrotóxicos, com elementos transgênicos, com herbicidas, com pesticidas. Chemical contaminated. Está lindo isso, não? Vem? Agroquímicos, pesticidas, fungicidas, aflatoxina. Olha, contaminações biológicas. Parásitos, fungos, contaminação com metais pesados, contaminação radioativa. Você sabia que na China, alguns vegetais são tratados com radiação nuclear para que ele não se estrague? É. Já tenho provas disso. Tem coisas publicadas. Inclusive, produtos que são vendidos em cápsula, que vêm importados aqui, que as pessoas tomam porque são muito bons, são tratados com o quê? Com radiação nuclear para matar os micro-organismos e deixar isso sem nenhum bichinho. Mas ficou uma pequena... Está sendo uma brincadeira. Ficou uma pequena bomba nuclear que você está tomando. Lógico, não? O contaminante de condição é muito, muito baixo, não? Possivelmente quase inexistente. Mas isso é utilizado, não? Quais são os problemas que podem dar plantas medicinais? Isso nós queremos abarcar. Você tem que entender e tem que trabalhar colocando o pé no chão, não? Porque a ciência quer saber isso. Aí está, não? Eles querem saber o que tem dentro da planta. Qual é a sustância? Para que serve, não? Outra questão. Professor, antioxidantes em chá? Pois é, dentro de meu curso vamos fazer uma abordagem rápida, não? Não vamos ficar lá 15 horas. Não, não temos essa carga horária. Possivelmente uma hora vamos utilizar, ou menos, para falar de quê? Da oxidologia botânica. Temos provas para isso? Temos. Olha aqui, empresas seríssimas do mundo. Da China, do Japão, da França, dos Estados Unidos, não? Antioxidantes, né? Antioxidal herbs, não? Ou seja, ervas antioxidantes. Preventivas e terapêuticas para diversos problemas de saúde, com as provas que vamos falar, não? E aqui, não? Então, como hoje, o grande mundo da pesquisa ha parado de pensar, são cápsulas, são tinturas, são extractos. São bons? Claro que são bons. Mas estamos pensando que na fitoterapia primária, chá, un chá, chá de camomila, olhem aqui. Un chá de camomila para uso clínico? Tem algum trabalho científico publicado? Temos. Aqui, não é? Olha, camomila, aqui estão as indicações. Olha aqui, não é? Camomila, em inglês, não? The herbal medicine of the past with bright future. Uma erva medicinada do passado com um brilhante futuro. E isto foi publicado, onde? Na NCBI, National Institute of Healing, Ministerio de Saúde Pública dos Estados Unidos. Donde foi feita pesquisa por os médicos no Hospital Universitario de Cleveland, Ohio. Não foi feito lá no fundo do mato por algum indio que conhece as plantas de forma tradicional e cultural. Não. Foi feito dentro de um hospital universitário nos Estados Unidos. Por quê? Olha o que diz aqui. Porque só nos Estados Unidos se toma um milhão. Isso era em 2011. Hoje deve ser mais. Um milhão de xícaras de camomila por dia. É o que você está lendo. Temos uma base para dizer que foi usado em um hospital por cientista lá nos Estados Unidos. Temos base, sim. Então, vemos como temos muitos recursos, muitas possibilidades para estudar. Profesor, a Organização Mundial da Saúde, que fala de xás? Ah, nós falamos, sim. A Organização Mundial da Saúde, de fato, fala sobre xás. E a pergunta é, o que diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre xás? Dizem muita coisa, não? Medicinal Plants, não? Então, plantas medicinais são recursos medicinais durante um largo período de tempo e são produtos que estão no mercado, são matérias-primas que devem ser estudadas e disponibilizadas com finas medicinais. Eu faço uma introdução histórica de qual é a posição da Organização Mundial da Saúde sobre plantas medicinais. Digo mais, como eu trabalhei em um programa atrelado com as Naciones Unidas, eu estive já em quatro oportunidades em Genebra, na Suíça. Eu viajei, estive lá dentro, conheci algum pessoal da Secretaria da Organização Mundial da Saúde e conheci pessoalmente, tenho fotos com um professor aqui do Hospital Oasis Paranaense, professor e coordenador de curso, viajamos junto, com um professor gaúcho, estava lá junto também, fuimos lá para a OMS e tiramos foto com a doutora Muriyama. A doutora Muriyama é uma japonesa e ela é a coordenadora do programa de plantas medicinais da Organização Mundial da Saúde. Quer dizer que tem protocolos e tem indicações para plantas medicinais na OMS. E, finalmente, eu quero dizer para vocês aqui, por exemplo, uma pesquisa de uma planta, uma planta. Eu coloco este exemplo já para fechar aqui minha apresentação, este chamado para vocês, esta proposta de curso para vocês. Uma pesquisa publicada também na NCBI, não? Atividade in vitro, antiviral, de 27 extractos de plantas. Então, os cientistas queriam saber quais eram as plantas medicinais que tinham efeito antiviral, que reducia o vírus, não? Ficiram todas as pesquisas e eles encontraram, o quê? Uma opção terapêutica de uma planta, entre várias, que se chama, o quê? Macaranga Barteri. Essa foto que está aí, não? Então, eles encontraram uma planta e publicaram, no quê? No, Virol Jota. Virol Jota é Virology Journal, ou seja, Revista de Virologia. No mundo inteiro, a revista informativa científica mais importante sobre virologia, vírus, e tudo isso, é a Virol Jota, ou seja, Revista de Virologia. E esta revista publicou este material, de uma planta. E a pergunta que você me vai dizer, e professor, quando foi publicado? Sabe quando foi publicado? 18 de julho de 2018. Foi publicado no mês passado, agora. Então, quer dizer que o mundo não para de investigar. E você tem que saber agora, a Macaranga Barteri, temos no Brasil? Podemos utilizar? Como utilizaram eles lá na África, não? Porque este é um produto, uma pesquisa feita na África. Será que nós podemos fazer isto, não? Lá na Nigéria, podemos fazer no Brasil? Pois a gente, e se o propósito do nosso curso? É chacoalhar a goiabera, abrir a porta, cavocar fundo, e saber que nós temos, como podemos utilizar de forma segura e eficiente os recursos das plantas medicinales. E aqui vem, então, um contrasentido, não? Vox Populis, não é? Ah, sirve para curar um exemplo. Bauinia forficata, conhecida como pata de vaca, não é? Para que você use e recomenda a pata de vaca? Eu sei. Para diabetes. Tem certeza disso? Alguém já fez alguma prova clínica de que pata de vaca sirve para diabetes? Quer saber uma coisa? Eu perguntei a um professor que fez uma investigação científica aqui, na Federal do Paraná. Na Universidade Federal do Paraná. E lhe disse o professor, as pessoas tomam pata de vaca e baixam índice glicêmico. Sabe qual é o fator mais importante para baixar índice glicêmico? Doxar a pata de vaca? A água doxar. Se você, em vez de tomar chá de pata de vaca, toma um copo de água, o índice glicêmico também vai baixar. Porque o organismo recebe água e produce diureces. E parte das açúcares que andam flutuando são filtradas pelo rin e eliminadas para fora. Você sabe o que diz o mundo científico sobre usar pata de vaca para diabetes? Então, estas são as coisas que nós temos que estudiar e temos que entender. E temos que usar, que? Referências. Não é o que diz a doña Maria, que a doña Maria pode ser uma pessoa muito querida, pode ser minha amiga, pode ser uma vizinha, mas ela não é uma referência. A pergunta é, quais são os centros de referência em medicinal plants? Então, nós temos que trabalhar com aquelas pessoas que investigam e que publicam as provas. Essa informação você precisa, né? E aí também falamos de que? Das informações acadêmicas. Eu coloquei aqui um nome de um colega que eu conheço, porque ele é uma das 20 grandes referências do mundo, um planta analisado. Joshua Levitt. Ele é judeu, com essa nariz e com esse nome lógico, né? Então, ele trabalha sobre ervas no sentido urinário e alimentos que não sejam tóxicos. Ele é um campeão médico, cientista, pesquisador de plantas. Vamos buscar as referências de plantas medicinais, né? E também vamos buscar quais são as universidades e os países que mais usam plantas medicinais do ponto de vista médico. Qual é o país que a nível médico usa mais plantas medicinais? Não é Estados Unidos, não é Brasil, não é Espanha, não é Japão, nem Austrália, nem Inglaterra. O país campeão de uso de plantas medicinais de forma clínica é a Alemanha. De 600 a 700 plantas medicinais são disponíveis e 70% dos médicos alemães usam plantas medicinais. 70%. Sabe quantos médicos usam plantas medicinais no Brasil? 10% para baixo, bem para baixo. O médico não tem, no Brasil, há hábito nem cinética sobre plantas medicinais. Alguno, eu tenho aqui em Curitiba, Dr. Carlos Graça, médico, diretor do programa Fitotiva, Fitoterapia de Curitiba. Mas são assim, pinzadas. Na Alemanha, 70% dos médicos usam plantas medicinais. É muito médico, não é? Pois é, vamos seguir esses exemplos. Então, finalmente, eu termino essa apresentação, já passou meia hora, não é? E quero dizer para vocês que vamos trabalhar sobre outro conceito muito importante, que é qualidade. Por que há um chacinho que custa R$ 8,00 e outro custa R$ 30,00? Este chacinho aqui é uma qualidade premium. A pergunta é, o que é premium em plantas medicinais? É uma palavrinha, não é? Não, não é. E eu não posso usar um chacinho, eu abro dentro, está lleno de talos, de raízes, lleno de um monte de coisa. Em vez de tomar aquele, você quer cortar os pulsos, não? Porra, o que é esse chacinho? É um terror aquele, não é? Leno de talos e de coisas que não tem nada a ver com a parte ativa. Digo mais, por que chacinho premium tem que identificar a quantia de parte ativa que você tem do chacinho? Essas coisas vamos estudar, como vocês veem nesta imagem, aqui na Inglaterra, aqui no Paquistão, aqui na Alemanha. Não, mas nos Estados Unidos. E, então, nós temos que trabalhar de produto que são 100%. Não vamos trabalhar com pouca coisa. Meus colegas, bem-vindos ao mundo de plantas medicinais. Vamos fazer juntos esse curso aqui, de pós-graduação, especialização, um curso mais avançado. E vamos discutir essas coisas que serão uma grande ajuda, uma fortaleza no trabalho terapêutico de você dos dias de dia. Um abraço. Aqui é o professor Xavier Villanova. Espero todos vocês em nosso curso aqui no Imbri, a partir de agora, já do mês que vem. Um abraço. Bom dia para todos vocês. Bom dia para todos vocês.